O Banco do Nordeste acelera com o PIX. Veja como é fácil cadastrar sua chave PIX. Acesse o Internet Banking do Banco do Nordeste. Selecione sua conta. Clique em PIX. Chave PIX. Cadastrar chave. Selecione o tipo de chave que você quer cadastrar. Leia o termo de adesão ao sistema de pagamento instantâneo. Se concordar com os termos, marque a caixa para confirmar sua aceitação. E clique em Continuar. Digite a senha solicitada. E clique em Continuar. Pronto! Agora é só aguardar a confirmação e acelerar com o PIX Banco do Nordeste.